Saudade Igual uma borboleta vagando triste por sobre a flor Seu nome sempre em meus lábios irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra de ouvir a voz desse sofredor Que implora por seu carinho só um pouquinho do teu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou, só a dor deixou neste feito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabrochou e logo morreu Nesta solidão Sem ter alegria o que me alivia são meus tristes as São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei quem eu tanto amei Não verei jamais Saudade, palavra triste quando se perde um grande amor Na estrada longa da vida eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta vagando triste por sobre a flor Seu nome sempre em meus lábios irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra de ouvir a voz desse sofredor Que implora por seu carinho só um pouquinho do teu amor Meu primeiro amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou, só a dor deixou neste peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabrochou e logo morreu Nesta solidão Nesta solidão Sem ter alegria o que me alivia são meus tristes as São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei quem eu tanto amei Não verei jamais São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei quem eu tanto amei Não verei jamais É porque bem sei quem eu tanto amei Não verei jamais É porque bem sei quem eu tanto amei